Conseguiu fazer as compras? Mais ou menos. E você, conseguiu falar com alguém? Não, ninguém. Todo mundo passou por mim como se nem me vissem. Que bom, Ryori. Você tem sorte de ter amigas incríveis. Todas elas se importam tanto com ela e são capazes de se comunicar. É que eu ganhei esse pote da minha avó. Se estragasse, não teria mais como resolver. Parece que estão fazendo uma festa. Pois é. E elas estão felizes assim desde que a Momo acordou. E aí, tudo bem? Tudo catastrófico. Os sentimentos de todas as pessoas estão desaparecendo. Contei meus problemas e me falaram sobre ela. Te entendo. Deve ser difícil. E agora todo mundo me ignora. Sério? Isso já aconteceu comigo também. Tudo bem. Desde que tem alguém que me entenda. Tenho certeza que vai passar logo. A sala mágica da princesa Yuki é tão incrível. Eu entendo que tem alguma coisa errada com os fragmentos. Mas encontrar a causa disso é... Realmente muito difícil. Espera! Vai, garota! Quem é você? Olha que eu gosto quando você faz isso.